Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando pra vocês Uma marca de um chocolate que a gente gosta muito Que a gente conheceu lá em Orlando A gente vai estar experimentando todos esses sabores Aqui, na frente de vocês Hoje A gente ama esse chocolate A gente conheceu ele da primeira vez que a gente foi em Orlando Porque não tinha muito aqui no Brasil A gente comia mais quando ia pra lá, né Porque a gente pagava 3 dólares, 2 dólares Uma barra de chocolate E agora Tem aqui onde a gente mora E é super barato Esse chocolate, a marca dele é Milka Esse chocolate, galera A gente conheceu lá em Orlando A gente se apaixonou por esse chocolate lá A gente conheceu E a gente morava no Rio de Janeiro Agora a gente mora em Florianópolis Quando a gente morava no Rio de Janeiro Era muito difícil de achar esse chocolate Tipo, às vezes achava novas americanas Mas era um preço caro, assim Dezessete reais numa barra de chocolate Sem gramas Tipo, cara, óbvio Se você quiser dizer que muito por vezes vai pagar É, a gente comprava bem raramente Mas comprava, né Mas não era o preço O preço de chocolate normal, assim Que você compra E quando a gente mudou aqui pra Florianópolis A gente descobriu que tinha em todos os mercados Em todo lugar que você vai Todos os mercados Supermercados Até padaria Tem, até padaria tem Porque aqui, galera É muito comum esse chocolate Porque você... Um chocolate europeu Que não é americano, tá? Porque o chocolate é europeu Ele é da Alemanha Ele é da Alemanha Ele vende em todos os mercados aqui Que você vai... Ele tem E tem muitos sabores Só que a gente nunca se permitiu... É, porque o nosso favorito Sempre foi o de olho Isso Então, a gente nunca experimentou um diferente Uma vez a gente comprou um diferente Que é um dos sabores que tem aqui E a gente não gostou Mas não porque o chocolate é ruim Pelo que vem junto A gente vai falar mais pra frente Mas... Hoje a gente trouxe vários chocolates Vários simples E vai provar com gostos Isso aí, galera Então... É... Bora começar provando esse aqui Esse é o Racing... Racins & Nuts É o Vapassa Com Avelã Isso aí Então eu vou abrir Esse é o que eu acabei de falar Que a gente, por favor, não gostou Porque ele tem o Vapassa A gente não gosta muito Eu vou abrir Mas eu já sei o gosto disso aqui Todas as barras que a gente comprou Tem 100g E custaram em torno de R$6,90 R$7,00 R$7,00 Mostra ali Olha Olha a Uvapassa aqui, velho Não sei se ainda dá pra ver Mas espero que veja Nossa, vem uma Uvapassa Ele cortou bem aqui uma Uvapassa enorme Verdade Não sei se é porque é só o Vapassa Não, eu vou comer nada Toma Não! R$7,00 Cara, eu vou só morder Mas eu já sei que eu não gosto desse pote Não, ele é... O chocolate é maravilhoso O que estraga é o Vapassa Desculpa agora quem gosta É Ele é perfeito Só o Vapassa ali que dá um... Galera Se vocês gostam de Vapassa Vocês vão... Você é mais do chocolate aqui Mas também assim Não é tão ruim assim Não é horroroso E é que eu me chocolate muito ruim O outro sabor que a gente vai experimentar hoje Ele tem 92g Esse aqui a gente não comeu A gente comeu já o de Oreo normal E esse é o único de 92g De menos de 100g A gente já comeu o de Oreo normal Que vai o Oreo picadinho no meio Esse aqui no caso É de com 38 óleos Que é envolto do chocolate milk Mas acho que é o biscoito inteiro É, a gente vai saber agora E esse a gente nunca comeu Mas eu já ouvi falar que ele é muito bom Mas eu não sou muito chegada no biscoito Oreo Então não sei se eu vou gostar É isso mesmo, galera É como se fosse um... Ai, ele é muito bonito Como se fosse um Oreozinho Mostra lá atrás também É, atrás também tem Ai, ele é tão bom Como se fosse um Oreozinho E... Vamos provar, né Vamos ver se é bom Eu acho que é bom Porque o nosso favorito é o de Oreo É, quer dizer Só comeu esse, né Mas é porque eu não curto muito o biscoito Oreo Então não sei É, vamos ver Tá mais melhor, Dino Tá bom Mas não é o meu favorito Ainda prefiro o Oreo Mas é bem bom Ó Ele é bem gostoso Ele é muito gostoso Eu gostei Muito gostoso Gostei bastante bem E vem recheio do Milka Dentro Vem... Vem a caixinha de biscoito O recheio Milka Ai o recheio de Oreo O branquinho E outra coisa A gente nem deu uma nota pro outro chocolate O outro, o que é de passos O de passos vai uns três ali Eu dou uns quatro e meio Nossa, tá bonzinho Esse de Oreo Eu dou uns oito e meio Oito e meio Eu dou sete e meio Porque eu não curto muito biscoito Assim, biscoito, biscoito Mas eu acho que quem gosta de Oreo O de bolacha, né Oito e meio O outro, que é o tradicionalzão Que a gente trouxe também Pra poder provar com vocês Que é esse aqui Que é o que a gente sempre come É, então, gente Esse era o nosso favorito A gente já tem um novo favorito Que a gente descobriu esses dias Que a gente já vai mostrar pra vocês Mas esse daqui também é um dos melhores Assim, é o perfeitão Nossa, ele é perfeito É, e esse foi o que a gente conheceu Na nossa viagem de Orlando É, a gente comprava uma barra Assim, desse tamanho É verdade Ela era assim, ó Ele era muito grande A gente já conhece esse aqui Ele é muito gostoso Ele, por dentro É... Vou mostrar pra vocês como é que fica Ele por dentro Ó Aí ele ali É de Oreo também Ele, é, dentro ele é Ele, por fora, é chocolate milka E dentro é o recheiozinho do Oreo Com umas bolinhas de chocolate Como se fossem um biscoitinho, né Eu prefiro assim Porque eu não gosto tanto do... Do biscoitão, assim Inteiro É, esse eu acho que a gente nem precisou provar Porque a gente já comeu Ah, já foi Bom, vamos comer depois do vídeo Mas esse aqui, galera Esse é muito bom Muito bom Tá? A nota pra mim que o do dele é 10 Porque é muito bom Não, vou botar 9,5 Porque o outro é um da vez Um outro que a gente vai trazer pra vocês agora É esse que a gente nunca provou É... Noisete Eu não sei nem o que significa isso Eu tô lendo Eu tô lendo que tá escrito na embalagem Chocolate ao leite com creme de avelã Noisete Isso aí É noisete Então na Alemanha Avelã é essa palavra aqui Noisete Noisete Não deve ser nada Eu sei Não deve ser não não Mas aí Aí eu acho que é assim Eu não sei falar alemão não, galera Então É isso aí Vamos provar Ah, ele vem mais quadradinhos Ah, é verdade Vou mostrar pra vocês Ele vem com mais quadradinhos, ó Ele é um... Normalmente vem três quadradinhos por filé Esse vem quatro É Vamos ver Cara, eu gosto de Nutella Se for parecido com Nutella É, dentro parece só ser chocolate Não parece nem ter um creminho assim Mas é porque tava na geladeira Pode ser isso também, né? Hum, muito bom Muito bom Hum Caraca Nossa, muito bom Que gostoso Meu Deus Nossa Comeu tudo Gostou mesmo Gostei Nossa, ele é muito bom Noisete Muito gosto de creme de avelã no meio Muito Me lembra muito Nutella, galera Muito É, lembra Nutella Eu não gosto de Nutella Eu amo Nutella Mas lembra Lembra é creme de avelã em si Não Nutella Tipo, creme de avelã Já comi outros cremes de avelã Não parece Galera, esse pra mim é dez Nossa, esse é dez Muito bom Assim, cumpre o que fala na embalagem Se você gosta de Nutella, galera Esse aqui é o chocolate Tem o gosto de 100% assim De creme de avelã 100% O outro chocolate que a gente vai trazer aqui pra vocês É esse Ah, eu amo Dark Milk Eu amo Esse também Ah, agora que eu Não, eu vou falar Eu amo Esse é o 85 gramas primeiro Deixa eu falar isso E eu amo chocolate que tem esses croque croque no meio Eu não gosto muito não Eu sou muito fã não Tipo, amêndoa, amendoim Essas coisas assim Nossa, eu amo E esse chocolate, galera Ele é novo, ó Ele é novo, tá? É o lançamento desse Eu acho que ele é Eu acho que ele é Ele tem cara de ser 70% É chocolate amargo isso aí É? Ah, o amargo Chocolate amargo Ele tem cara de ser muito bom É, não falo ou fala quanto? Pra quem gosta de chocolate amargo Não, não fala quanto Mas é amargo Deixa que eu abro Meu Deus do céu Tá tudo sujo, né? Ó, esse Ele é bem pretinho Nossa Ó, ele vem diferente também, ó Ele é 3 E atrás dá pra ver bem as amêndoas É amêndoa? É amêndoa É amêndoa Ele vem Ele tem muita amêndoa assim Ele não é miserinha não Vamos ver, né? Esse que era um quadrado Eu também queria Nossa, veio um amêndoão aqui Amêndoão 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 Se não for amêndoão Ele te inventou Amêndoão Agora é Hum, muito bom Não gostei Vou dar uma opinião pra ele Nossa, amiga Então Ó, minha opinião Não tem gostinho do chocolate Milka Assim, que é aquele chocolate ao leite bem característico Que é o que eu amo no Milka Então, assim Por não ter esse gostinho desse chocolate ao leite Não parece ser muito Milka Porém, eu amo chocolate amargo Ainda mais se tiver esse croque croque ali no meio Então, pra mim, ele tá ótimo Óbvio que existem mais baratos Pela mesma, assim, qualidade, né? Porque o chocolate ao leite Milka é o diferencial do chocolate Milka, né? Que é o que dá aquele gosto maravilhoso Galera, minha opinião Eu não conto muito chocolate amargo É raro eu gostar de chocolate amargo É gostoso mesmo E a minha nota pra esse é A mesma nota do outro É, porque é assim, ó Deixa eu explicar O chocolate é de qualidade O chocolate é bom Mas eu... É, também não é um dos meus favoritos Pô, já comia chocolates amargos melhores Por exemplo, aquele da Lacta 60% Que eu amo Ele é muito bom É, esse é gostoso Nossa, esse é maravilhoso Ele é bem fortzão Mas ele é muito bom E aquele também Acho que é da Hershey's Que a gente come, às vezes Que é com café É verdade Nossa, também Maravilhoso Porque vem bem o gostão amargo E o da Hershey's com um cafezinho ali Então, tipo Não é o meu favorito Não comprei ele de novo Comprei outro chocolate amargo Pelo mesmo preço ali, mais ou menos É, então esse aí Deixou um pouco a desejar Eu não tentei muito não Mas esse que tiver a fim de comprar Ele é bom Não é ruim Porém, acho que tem melhor Outro que a gente vai experimentar É esse aqui Alpine Milk Eu acho que esse aqui É esse aqui É o tradicional É... O que é? Chocolate ao leite Que eu acho que deve ter muito gostão de Milka, né? Que é o tradicionalzão Sem nada É, porque o Milka tem esse chocolate Ai, tem esse chocolate Tem esse gosto A característica Esse sabor Esse sabor muito bom, mano Uma característica No sabor de chocolate É Então, é... Só que, tipo Todos os outros É misturado com alguma coisa E esse é só Aquele gostão Daquele tipo de chocolate Que é... Ai, que eu amo Ó, esse também vem com quatrozinho Quatro claradinhos, né? É E ele é só chocolate mesmo É, só chocolate E ele vem com uma vaquinha super bonita na frente Nossa, que variação Eu achei linda Ela é muito linda Então De novo Olha que vaquinha com cara de saudável Ela é muito bonita É uma vaquinha alemã Ai, tava na geladeira Tá muito duro Esse chocolate Acho que você já falou isso várias vezes Eu não vi Quase quebrou meu dente agora Caraca Dei de podre É merda Galera, esse chocolate é muito bom Porque é o tradicional Muito bom Por que que você tá rindo? Tu falou Tu falou assim Galera Esse chocolate é muito bom Não, é muito bom Realmente, cara É muito bom É aquilo que eu falei É o chocolate tradicional É o tradicional do Milka E a nota que eu dou pra ele é 10, filhão Não, eu dou nota 8 Por quê? Não Não, velho Tá sendo muito crítica Tô Como que a gente tá tão duro que ainda tá indo? Agora tá na minha garganta Olha aqui Eu dou nota 9,5, vai É, porque é um chocolate maravilhoso O Milka tradicional Só que, sei lá Os outros tem ali um atrativo a mais, sabe? Então, eu acho que deixa ele melhor do que ele já era Você que nunca provou Milka Comer esse chocolate que vai dar nota 10 Porque o chocolate é surreal Ele é muito bom Ele é surreal Surreal Um chocolate maravilhoso E a gente deixou o melhor pro final Que é o nosso novo favorito Nosso novo favorito A gente descobriu ele essa semana Semana passada Foi atrasado Sei lá Foi recente A gente descobriu esse sabor É esse sabor aqui É o Milka Com um biscoito Cooks Chips Arroz Que eu acho que é a marca É uma marca de lá Eu acho que deve ser o biscoito de lá da Alemanha É Nossa, que é um biscoito muito bom, mano Eu não gosto de biscoito Mas isso aqui É Cooks, velho É Cooks Não, mas isso é muito bom Esse daí é surreal Ah, ele é Cooks Eu vou abrir só pra poder mostrar pra vocês Já vai Esse a gente já combinou Que vai ser todo o Rio É, a Vitória já falou que Ele pode tirar todos os outros Esse pra mim já é nota 10 Ele é maravilhoso Ele vem assim com 3 Ele vem bem igualzinho o Oreo Ele é idêntico ao Oreo Só que dentro Eu vou só cortar um aqui Só pra poder mostrar Tá me perguntando Dentro ao invés dele ser o biscoito Oreo Ele é esse biscoito chips Arroz Ó Deixa eu ver Não deve nem dar pra ver Mas tudo bem É de novo É muito bom Nossa Dá pra ver Ele é muito bom Nossa Ele é melhor Mas de caminha Não ponha o Milka Na geladeira Porque isso é um desperdício Come ele mole Que é maravilhoso Maravilhoso Galera, eu prefiro o chocolate na geladeira Não, eu odeio o chocolate na geladeira Vai de gosto então Eu gosto Só que ele mole Fica muito gostoso, cara Eu prefiro o chocolate na geladeira Eu não sei porquê Parece que muda o sabor Pra mim tudo é bom Melhor ainda Então galera Esses foram os sabores de Milka Que eu tenho que trouxe pra vocês Se vocês gostaram desse vídeo Quiserem mais vídeos sobre Outros chocolates Importados Que tem aqui Em Florianópolis Tem o Lindt Tem outras marcas também Que a gente nem conhece Várias marcas que a gente nem conhece E tudo da Europa Que trazem importados Como a gente disse Aqui o chocolate é importado mesmo Esse adesivo aqui É em português Pra gente saber Que é da importação Do cara que importa Pra saber a tabela nutricional É, da cidade aqui perto Mas a embalagem Embaixo Embaixo tá tudo escrito na geladeira Esse chocolate é surreal Se vocês quiserem mais vídeos De outros chocolates De outras coisas assim Da Europa Que a gente conseguir comprar Comprar aqui Vem em Florianópolis Vem demais Tentas coisas assim diferentes A gente faz esse vídeo Não esquece de comentar No vídeo Compartilha com os amigos de vocês Dá like Se inscreve E não esquece De ativar o sininho também E é isso Valeu E segue nosso Instagram João Editor Que lá Que lá também Você vai estar acompanhando Muitas outras coisas Que a gente coloca Lá no nosso Instagram também Então é isso Valeu Tchau 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 Tchau